Música Fica apirando mais uma vez o goleirão da E-Tip do IFE Mais um aí fica com o goleirão da equipe do E-Tip do IFE Baafi Felipe a bola corre demais Não consegue dominar Segue Zero para a equipe do IFE Um para a equipe do E-Tip do IFE Na quadra do E-Tip do IFE Capitão Nestor Valguer de Carvalho Lotada, tomada E a torcida vai à loucura Tira o livre direto aí a favor da equipe do IFE Na cobrança Camisa Número 14 Ria Sem perigo, pegueirão da equipe do IFE Dafe Fica apirando mais um ali Felipe Tira a equipe do IFE Tira a equipe do IFE Tira a equipe do IFE Siga a equipe do IFE E a equipe do IFE Jogê é o que está acontecendo E a equipe do IFE Tira a equipe do IFE Vai dar um goleirão Da equipe do IF Lateral para a equipe do Erenda Chega ali chutando Felipe E a bola passa ao lado da trave do goleirão da equipe do Erenda E a bola passa ao lado da equipe do IF Bola ali chutando, a bola bate na defesa, vai para escanteio Final do primeiro tempo